Música E ele vai para a cobrança da falta agora E ele vai para a cobrança da falta agora Toque de cabeça O juiz marcou falta e o derruba Vamos acompanhar E tem rede balançando Na quarta-feira gordíssima do futebol brasileiro Trabalhando com o pé esquerdo Mal, pegando de presente É o jogo em clima de decisão para você O cenário está muito bonito Gramado em perfeitas condições Sobrou no pé de quem sabe Eu disse individualmente Aí se reflete no coletivo O time é muito fraquinho É muito fraquinho Olha em profundidade Tentou o chute Torcedor enlouquece E o jogo fica mais quente ainda Mais uma vez O jogo é muito marcado De parte a parte Apertou a marcação Apertou a marcação É uma temperatura muito agradável Tôno de 18, 19 graus Vem queda Tá fresquinho Tá gostoso Perdeu Avançada Perdeu a bola Ovecoando Tocando mais atrás Bateu pro gol Olhou E o Heber Roberto Lopes Dá a pitada Fim do primeiro tempo E já já nós voltamos Globo A gente se amiga em você A pitada nesse instante Para o mundo está valendo Essa é o fim do tempo A facilidade que tem de dar esse corte Curtinho ou pra finalizar ou pra cruzar É difícil de bancar O Luiz ali as duas pernas Com a mesma facilidade Isso pra você Pra marcação É complicado Só tocando De pé em pé Fez canteio E vem com a branca Dias canteio E vem cruzamento Aí o captor É um chutão Lá pro ataque Regundinha no chão Chega rasgando E jogando essa bola pra fora Já já E nas emoções De O Castro Item de rede balançando Na quarta-feira Mordíssima do futebol brasileiro Botou na frente O segundo gol Bateu pro gol Bateu pro gol Vou ver quando Tocando mais atrás Foi desarmado O Bandeirinho O Bandeirinho Parece uma Com a falta Justinha Deixar de seguir o jogo Toque de cabeça Tá no toque de cabeça Botou velocidade Que linda bola 40 minutos no segundo tempo Já já As emoções De O Astro E na sequência As notícias do Jornal da Globo Dentro do Jornal da Globo Alex Escobar Apresenta o placar Da rodada Enquanto 25 gols Na rodada Com 3,13 de médio De subida Pode deixar Pintar um excesso De confiança Como a gente se vê Por aqui Tocando mais Transcrição e Legendas Pedro Negri